Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Erdani, bem-vindos ao canal OLD GAMERS! Hein, meus amigos? Estamos aqui com o Expeditions, a Mudrunner Game, famoso simulador de dirigir em Mauá. Para quem é que é do ABC sabe como é dirigir Mauá, ainda mais eu que fiz Uber lá, rapaz, você é louco, cara. Pensa a loucura que é dirigir ali uns morros muito loucos, aí dizem que esse aqui é um simulador de dirigir lá, né? Vamos ver qual aí que é, galera. Esse jogo está sendo lançado acho que hoje, se eu não me engano. Vamos aprender o básico da direção, bora! Liga o motor, solta o freio de mão, vamos que bora! Esse aqui é bem simuladorzão mesmo, galera. Você tem que fazer umas respetições aqui, né? Eu tinha jogado outro jogo com essa franquia, acho que eu achava muito difícil, acabei dropando. Ah, é um caminhãozinho, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vem aqui, filho! Ah, não, não é pra vir aqui não. É pra seguir lá. Vambora! Tem outras visões? Opa! Achei! Avisão nem no caminhão. Nossa, olha só e as braçadas, as braçadas! E aqui tem os dispositivos, o ecobatímetro, drone e o binóculo. Vambora! Vambora! Não, que eu quero ver o bagulho ficar louco! Para avançar, eu preciso ativar as trações nas quatro rodas. Maior consumo de gasolina. Ah, que legal! Segura RB, aperte B. Vambora! Vamos, ó! Já tolei, já, mano! Já estou patinando aqui, estou forçando o caminhão. Cara, o joguinho é bem 30. Eu ainda não olhei os preços, tá, galera? Se já chegou o nenê vinha. Acho que não, né? Está demorando, junto com os jogos que eu trouxe a semana, também demoraram. Ainda não chegaram o nenê, mas nem que demoraram. Vixe, rapaz! Já tolei tudo, achei! Agora está para a pista, né? Chama um ninho lá para puxar a escada aqui, que o ninho leva, velho. Tinha um ninho com a escada em cima e ele já leva. Saí um pouquinho da rota, já era. Deixa eu desativar isso aqui. E aí que não vai mesmo. Eu fiquei preso logo no começo do jogo. Beleza! Vocês viram que eu não levo dinheiro para caminhoneiro, né? Vou porrar toda a gasolina aqui só no... Ih, rapaz! Estou afundando! E agora? Está com o tração nas quatro? Por que que não está puxando? Já sei quase toda a gasolina já. E aí que não tem onde eu jogar o guincho? O guincho, meu filho! É, não tem onde eu pôr o guincho, não. Vou ter que sair do barrão aqui. Ah, tá! Na moralzinha, você acelera de boa. Senão você fica patinando, né, burrão? E agora? E agora? Totalmente toque, precisa ativar o bloqueio diferencial. Ah, tá! Vamos lá! Esse é o bloqueio diferencial. Ah, por isso aí eu parei de patinar. Cara, acho que por aqui eu não consigo ir. Cara, é muito simuladorzão mesmo, né? Olha que legal a... Física do barro e das... Das rodas. Ai! 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 É, acho que por aqui, né? Pra caramba também. Nossa, filho! Acho que eu tinha que ir todo pela água. Agora ferrou. Puxa, agora é pra mim tirar meu caminhãozinho daqui, rapaz! Não dá pra dar uma laçada ali agora, não? Acho que eu vou precisar. Puxa aí, não pega na árvore ali. Aí, ó. Vai! Ah, eu guinchei ali na ponte. Dá pra sair daqui. Aí, aí, aí! Puxa o guinche. Não, é pra soltar o guinche. Pelo barro, pô. Pelo barro. Pelo barro. Cara, ele joga divertidinho, né? Pra você passar o tempo gostosinho. Tá louco dirigindo os lugares deles, só por Deus, mano. Olha essa água, velho. Que física legal. Tá, chegamos até aqui. Etapa concluída. Comércio. Entra no modo de troca. A esquerda. A esquerda está na direita. Selecionamento emissão e edição alimentar. Tá. Temos missões. Só não tem rica pra fazer. Vou pôr 150 litros ali. Mandar as engrenagens pra lá. E os pneus. É isso? Ué? Ah, é pra pegar pra mim. Era isso então? O que é pra transferir, meu filho? Colete o item. Que item, meu pai. Ali. Nossa. Tá. Pegamos o item que a gente tem que levar. Meu Deus. Como que eu vou passar por aqui? Onde que é pra próxima? Ah, não. Tem que voltar. Tch, tch, tch. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Modo automático? Ah, sim. Esco. Não. Agora eu tô violando. De novo. Olha eu já fritando as embreagens, lá. Olha as as embreagens. Acho que tem que pôr. Dixi. Não dá pra ligar ali. Ah, mas ai não pega, né? Na baixa rotação não vai pegar. Ouxi. Como que eu vou sair desse enrosco agora? Aí, filho! Vai de helo! Que mais forte, amor! Cara, é legalzinho! O jogo gostei, galera! É melhor que eu tô jogando no PC, tá? Não sei como que tá os gráficos no Series. A expressão depende do tipo de terreno. Reduzi-la. Aumento de significativamente a atração. Uma coisa maior que o consumo de calma. Tá. Então, a gente vai mudar a pressão ali, ó. Pressão reduzida. Fica mais leve. Cara, ele é cheio de detalhe. É muito louco, assim. É, tá mais fácil de andar agora. Só que a gasolina tá indo, né? Rapaz, tá bebendo mais como opala agora. Hahaha. Saia do panta. O panta atualmente tá minha vida. Eu vou falar pra vocês, cara. As expedições vão levar você pra longas distâncias. Para isso, recomendamos que você... Tá. Vamos lá. Tá foda que ele me para aqui. Ah, tá. E aí, depois, ó. Ele tá tolado. Toda vez que ele dá essa parada, ele tá tolado. Ah! Cara, é incrível, né? Ele é um jogo bem tático. Então, você tem que ter tudo um esquema pra... Pra essa exposição já vai... Tá, vamo lá. Ah, não é isso não, pô. LP... Ah, consertar. O que que tá mais zoado? Fica o motor, né? É, na verdade, tá tudo zoado. Já tolei de novo, bicho. Ah, um caminhãozinho. Então, eu tenho que usar o guincho de novo. Gancho, guincho. Agora, tem que puxar, né? Aí, vai virar. Caraca, nenhuma coisa você tá conseguindo puxar. Tá difícil, né? Não, vira pra lá. Vira pra lá, que senão eu vou bater. Tá. Ó, uma árvorezinha fortinha, hein, mano? Então, agora vai. Força na peruca. Vambora. Agora, pode tirar a tração das quatro, né? Se eu lembrar como que faz. Aqui. Tá bom, ponto morto. Cara, é muito tático esse jogo. É muito legal, galera. Etapa concluída. Muito bem. Pegar suprimentos. Pronto. Legal que tem umas missões no jogo. Cara, que jogo legal, galera. Gostei. Bom, galera. Deu, então, ativamente, 12 minutos de gameplay aí. Vamos pros preços de plataforma. Vocês curtiram o jogo? Vamos lá ver, então, qual é que é. Ó, tem várias missões loucas aqui. Pessoal, começando os preços aqui pelo Ruxbox. Galera, no Xbox a versão peladinha. Tá saindo R$ 249,95. Temos também a versão Year One Edition R$ 349, senhor. E a edição, que eu imagino completar essa, né? Supreme Edition R$ 397,45. Essa aqui vem o jogo base. Vem uma expansão, viu? Passe e conteúdo ano 1. Ou seja, muito provavelmente vai ter ano 2, ano 3, ano 4 e não vai vir tudo, né? Tá uma palhaçada esse negócio de passe anual, né? Que chamam. Pro Playstation da massa, meus amigos, serve a mesma massa. Ó, os mesmos valores, tá? Que eu passei agora. Um pouquinho maior até, né? Ó, R$ 399,50. A Suprema. Também tem pros meus amigos do PC. Monster Race. Galera, o galã aqui jogando. Ele tá saindo, galera, R$ 139,90. O preço bem mais justo, né, cara? A Year One R$ 199,00 e R$ 239,00. Cara, a versão Suprema é a versão básica dos consoles. Que palhaçada isso. E no Enebinha, galera, infelizmente, o jogo não está disponível ainda. Foi vendido tudo, todas as versões, tá? Eu procurei as outras versões e também foram todas vendidas. Como o jogo só sai agora dia 5 oficialmente, então eles só... Provavelmente eles vão repor o estoque aqui porque é um jogo bem procurado em Eneba. Então vai acompanhando os vídeos de promoção aqui do Eneba. Que conforme for saindo eu vou trazer informações aqui dos valores, tá bom, galera? Aí a gente vai conversando aqui conforme tiver novidade sobre o jogo. Mas e aí, o que vocês acharam? Vocês já tinham jogado os outros jogos da Modirunner? Vocês curtiram, não curtiram? Vão jogar, não vão jogar? Tá caro? Cara, eu achei sensacional. Mas como ele demanda muito tempo e tempo é uma coisa que ultimamente eu não tenho. Que eu estou numa correria animal aqui. Tanto que eu nem estou conseguindo fazer muito vídeo, galera. É... Eu vou deixar pra depois, assim. Talvez eu não pegue agora pra jogar sério, né? Eu peguei a versão no Ortodoxa, como vocês sabem. Só pra fazer o vídeo. Já estou excluindo ela agora. E vou... Cara, o jogo é lindo demais. Dá pra ver pelos gráficos aqui. O jogo é muito sensacional, mas demanda muito tempo, tá ligado? Eu não tenho. Eu tenho que fazer conteúdo direto. Então não vai dar. Mas então é isso aí, meus amigos. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá aquela porrada no sininho. Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. O... Gamers! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto